A questão é voltar a este debate hoje. Para mim é claro que já há muito tempo, já há 20 anos, que nos devíamos preocupar com a personalização, com a personalização do sistema. Para ser deste debate único ou não, era já possível observar que a simplicidade deste modelo, que dava às lideranças partidárias a primeira e última palavra na composição das candidaturas, podia ter resultados maus para as instituições da democracia liberal, da democracia constitucional. Que estas instituições são instituições, são dos demais partidos políticos, eu não tenho a maior dúvida. E que a solidez do consenso democrático depende da solidez das instituições, também não tenho a maior dúvida. Que deve existir um Parlamento com custo de partidos e com disciplina de voto, Eu também não ponho o exemplo, senão não coloco o S, problema também não se me coloca. Duvido é que o exemplo inglês possa ser elogiado, apenas tendo em linha de conta a disciplina parlamentar, porque a disciplina parlamentar do Parlamento inglês, tem pressupostos culturais fundos. E um dos pressupostos culturais são os círculos maioritários a uma volta, que permitem um conhecimento próximo do deputado que é escolhido, do seu círculo, e que exigem, por tradição cultural funda, que o deputado preste contas, para que o círculo elegeu. Ora bem, nós encontramos perante um dos lados da situação, e não é agora que nos encontramos, já foi há algum tempo que nos fomos encontrando, perante uma das definições desta situação que confere aos Estados maiores, que a te darmos a última palavra, a primeira e última palavra de todas estas matérias, sem que o cidadão possa intervenir nelas. Portanto, a mim parece-se que este problema é um problema sentido já há muito tempo, e que se não resolveu. A questão é que hoje, em 2018, a dimensão que este problema tem, não é indíntica àquela que poderia ter em 1988. e, portanto, a dimensão saudífica de um novo sistema eleitoral que iria resolver esses problemas, mas que essa dimensão não existe. Não me parece, no entanto, que isso seja a razão para desistir da reflexão interpante.